Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time do Isidro Soares. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Lucas Silva, meteu a bola ali na ponta. Lucas Silva. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Olha o drible! Reinaldo Cruz. Subiu alto e tocou de cabeça. Rodrigues. Rodrigues. Alisson. Meteu um bico nela, lá pra frente. Rodrigues. Wellington. Rodrigues. Abriu pela esquerda. A equipe ganha o lateral.